Há quanto tempo você não tira um tempo para voltar para a natureza? Moro aqui no litoral, então tem a praia do outro lado da rua ali. Mas se você não mora, você mora na urbe ou no interior, tenho certeza que tem uma pará, um parque, um jardim perto de você, da sua casa ou do seu trabalho. Experimenta voltar esse contato, você é um bicho da natureza, você é um jogado em prédio, casa, carro, vidro, ferro, barulho, poluição, stress. Seu cérebro precisa desse contato. Pisa na terra descalço, faz um grounding aí, fica com o seu pezinho na terra, vou fazer uma troca de eletrólitos. Pisa na areia, se tiver um lago, um mar, pisa na água. Ou seus passarinhos, não põe na gaiola, não põe na gaiola não. Ou seus passarinhos, se possível tem um pet em casa, um bicho de estimação, tenha contato com a natureza, você é um bicho da natureza, a natureza está à sua disposição e nós meio que perdemos o contato com ela. Volte a fazê-lo, você vai se dar bem. Ah, e tome sol. Tchau. 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 Tchau.